Música Meu nome é Luzia Vitória de Moraes, tenho 83 anos e sou botafoguense, muito botafoguense. Música É um estado de espírito. Pra mim é um estado de espírito, me faz bem ser botafogo. É uma religião, porque a gente sofre muito, né? Mas é um sofrimento que quando vem uma alegria, ela transborda. Tem que estar sempre perto. Já fiz hidroginástica, já fiz tudo lá no Botafogo. É o escudo mais bonito do mundo, eleito o escudo mais bonito do mundo. Não precisa dizer mais nada. A minha família é toda preta e branca, toda alvo e negra. Então é, faz parte da minha vida. Começou meu marido, né? Vieram os filhos, que são todos botafoguenses, netos. Eu só tenho uma neta tricolor, tenho o Gabriel também, que é tricolor. Mas depois é tudo botafoguense. Depois que meu marido faleceu, eu fiquei muito caseira e tal, e a única coisa que eu faço realmente é ir ao jogo. Vendo a alegria do meu bisneto, no ombro do meu neto, o Zé Antônio, é o nosso Zé, ele hoje tem cinco anos, cantando o hino, pequenininho, fazendo com a mãozinha, assim, cantando o hino. É uma emoção muito grande. Na hora de dormir, quando a farra está grande com a irmã Tetê e nega você a deitar, basta falar, quem não for pra cama é flamenista. Zé, é o primeiro a dormir. Qual é o botafoguense que não é supersticioso? É tudo sempre arrumadinho nas horas, sabe? Fico muito tensa. Aí ele sai com o peito. Eu vou ao jogo sempre com o Rafael. Tem sempre que tirar uma foto do táxi, partiu o Milton Santos. Essa tem que estar sempre, sempre, ganhando ou perdendo, tem que fazer essa foto. É emocionante. Eu já chorei muito de alegria lá no Milton Santos. E como que é a luzinha torcendo? É uma louca. É uma louca desvairada. Xinga, briga, se emociona, chora, sabe? Eu merro mesmo. Eu fico muito nervosa, muito nervosa. E sempre no mesmo lugar, né? No estádio. Estou sempre no mesmo lugar. Leste inferior, ali, à esquerda da torcida da Loucos. Já sou conhecida ali. Até pelos caras que vendem cerveja. Todas as torcidas, até aquela gente que fica sentadinha vendo o jogo, parece que está na missa, né? E grito para o pessoal, canta, a gente canta. Porque tem uma coisa, eu não sento. Eu vejo o jogo inteirinho em pé. Eu pulo, eu faço tudo, mas sempre em pé, é um centro. De jeito nenhum. Eu acho que o calor do estádio, a presença da torcida e tal, você vê o jogo de outra maneira, né? Em casa, na televisão, é frio. Às vezes, você nem está prestando muita atenção. Vai, sai, para de ver. Lá no estádio, não. É outro, né? É outro ambiente. Eu adoro. E aí